Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Essa é a nossa aula de Escola Dominical da Catedral Evangelica de São Paulo. Esse é o momento de partilha da Palavra, eu espero que a nossa conversa seja relevante para a sua vida e agradável. Mas antes de nós abrirmos a Bíblia e conversarmos, eu quero orar. Senhor, muito obrigado por esta oportunidade de nós lermos e conversarmos à luz da Tua Palavra, que a Tua Palavra nasça em nossas vidas e que possamos ser relevantes no nosso tempo, na comunidade, na sociedade na qual estamos inseridos. Abençoe cada vida que participará desta conversa digital online. Seja com o Teu povo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. O tema que tem sido posto para as nossas aulas é a unidade da Igreja. O Reverendo Silas tem estudado o Evangelho segundo São João no seu capítulo 17. Tem feito uma leitura com os irmãos e irmãs. Hoje, especificamente, nós falaremos sobre a Palavra de Deus. A unidade da Igreja a partir da Palavra de Deus. Como é que nós podemos ser unidos e unidas por meio desta Palavra? Palavra que é o sentido da Igreja. Por meio de palavras, a Igreja anuncia algo riquíssimo. E é sobre isso que nós vamos conversar. Eu espero que você esteja aqui comigo, nesse diálogo, ainda que seja virtual, mas participe aí por meio dos recursos digitais. Numa parte introdutória, nós queremos pensar a Igreja de Cristo na sua unidade por meio da Palavra. A comunidade de Cristo Jesus se une por uma Palavra. É isso que nos marca. É uma comunidade em busca do encontro com a Palavra. Nos reunimos há vários séculos, como comunidade de fé, para o estudo da Palavra de Deus. E que Palavra é essa? Qual é a Palavra que nós queremos compreender, que nós estudamos, por meio da qual a Igreja está unida? A Palavra de Deus é Jesus Cristo. Se você sair desta conversa com esta certeza, a Palavra de Deus é Jesus Cristo, eu já me dou por satisfeito, certamente você também será enriquecido e enriquecido. Mas, como é que nós podemos afirmar que essa é a Palavra de Deus revelada em Jesus Cristo? Como eu chego a esse conceito? E nós vamos, novamente, usar o capítulo 17 do Evangelho segundo São João. Eu quero destacar com você o versículo terceiro, para nós discutirmos o primeiro ponto, que é a Palavra revelada em Jesus Cristo. Diz assim, João 17, versículo 3. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. A Bíblia revela sobre o nosso Deus, e também sobre Jesus Cristo. Essa é a Palavra. Conhecemos mais de Deus, por meio da Bíblia, esse Deus que é revelado em Jesus Cristo. Portanto, se a Bíblia fala a respeito de Cristo, logo, Cristo é a Palavra. Se você puder, também, abra comigo a sua Bíblia, no Evangelho segundo São João, no capítulo 1, o versículo 14, que diz assim, Esse verbo, essa palavra, se fez carne, habita em nosso meio. A Palavra de Deus, é Jesus Cristo, revelado na comunidade. Quando nós encontramos Cristo, a Palavra nasce em nós, e ela passa a ser vivida na vida. Eu, certa vez, tive uma experiência, quando eu precisei sair de um dos meus trabalhos, para fazer, para me mudar de cidade, e atuar numa igreja, um dos meus líderes disse assim, Mas você está largando o seu trabalho só para pregar a Palavra? E é fácil pregar a Palavra? Eu disse, Olha, é fácil pregar, duro é viver esta Palavra. A Palavra de Deus deve ser vivida na comunidade de fé. Esse é o nosso desafio, por isso nós estamos conversando, à luz da Bíblia, encontrando Jesus Cristo, para que essa Palavra se torne verdade em nossas vidas. Sabendo que Jesus é a Palavra, logo, o compromisso da igreja, o compromisso da comunidade, está com a transmissão dessa Palavra, anunciarmos, transmitirmos, falarmos às outras pessoas. E eu quero ler, ainda no Evangelho segundo São João, no capítulo 17, versículos 6 a 8, diz assim, Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus, tu nos confiaste, e eles têm guardado a tua Palavra. Agora, eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado, provém de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam, e verdadeiramente conheceram o que sai de ti, e creram que tu me enviaste. Até aí. Eu tenho transmitido as palavras que me deste. Está aí. O compromisso da igreja, transmitir a Palavra. E para transmitirmos essa Palavra, necessariamente, nós temos que pensar formas para a transmissão da Palavra. como é que as pessoas podem escutar melhor esta mensagem, entenderem mais sobre este Jesus. Mas, para transmitir, primeiro eu preciso guardar. Eu guardo a Palavra para depois transmiti-la. Existe uma parábola, um conto de Jesus, está lá no Evangelho segundo São Mateus, no seu capítulo 13. Eu quero ler com você o versículo 8 de Mateus 13. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto a cem, a setenta, a trinta por um. Essa é a parábola do semeador. Aqui está dizendo que quando a semente cai em boa terra, ela produz muitos frutos. Se você quiser entender um pouco mais desta parábola, vamos adiantar um pouquinho ainda no Evangelho de Mateus, capítulo 13, no versículo 23. Ele vai explicar o versículo que lemos. Diz assim, Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a Palavra e compreende. Esse frutifica e produz a cem, a setenta e a trinta por um. Está aí. Quando nós recebemos a Palavra, guardamos, transmitimos com a nossa vida, a nossa fala condizente com as nossas práticas, logo, essa Palavra vai sendo germinada, vai sendo levada a lugares que nós nem imaginamos e produz tantos outros frutos. O compromisso dessa comunidade, nós estamos unidos para transmitir, guardamos a Palavra e transmitimos às mais pessoas. Outro ponto que vale nós pensarmos, como o mundo tem recebido essa Palavra? Como é que as pessoas do nosso tempo recebem a Palavra do Senhor? Essa Palavra transtorna a vida da cidade. Eu usei esse termo mesmo, transtorna. Esse termo não é meu. Eu vou ler com você, lá, Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 6, quando o Paulo e Silas pregavam o Evangelho, como foi a reação dos judeus daquela região? Os judeus, movidos pela inveja, vamos ver o que é que eles fizeram quando essa Palavra foi anunciada. Atos dos Apóstolos, 17, versículo 6, diz assim, Porém, não os encontrando, arrastaram a Jason e alguns irmãos perante as autoridades, clamando, Estes, que têm transtornado o mundo, chegaram também aqui. está aqui, os judeus, procurando, Paulo e Silas, que anunciavam o Evangelho, pegaram ali, Jason, que foi uma pessoa que acolheu os discípulos, os apóstolos de Jesus, melhor, ele foi perseguido, e o que eles disseram é, nós estamos em busca daqueles que têm transtornado o mundo. ou seja, essa Palavra muda a realidade. E essa realidade, é preciso pensar em Jesus Cristo, pois Jesus sempre foi um ponto de contradição para os religiosos do seu tempo. A religião não aceitou, Senhor Jesus, o perseguiu e o matou. Sabendo que essa Palavra confronta, transtorna, nos tira de um lugar de comodidade, eu quero pedir uma atenção, um cuidado com os elogios, quando nós atuamos anunciando a Palavra de Deus e as pessoas elogiam, cuidado, por trás de um elogio pode existir motivações interesseiras. E o próprio Jesus nos orienta quanto a anunciar a Palavra, quanto aqueles que anunciam o Evangelho do Senhor, se você pode ver comigo no Evangelho segundo São Lucas, Lucas capítulo 6, o versículo 26, diz assim, Lucas 6, 26, diz assim, Ai de vós quando todos vos louvarem, porque assim procederam os seus pais com os falsos profetas. Elogios quem recebiam eram os falsos profetas. A Palavra de Deus muitas vezes incomoda. voltando para o texto base da nossa conversa que é o Evangelho segundo São João capítulo 17, quero ler com você o versículo 14, diz assim, Eu lhes tenho dado a tua palavra e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. aí, o anúncio da Palavra de Deus por vezes nos traz perseguições. Um outro ponto que o capítulo 17 de João nos mostra é que a Palavra de Deus nos santifica, a Palavra nos santifica. É importante lembrarmos que santificação não significa ser uma pessoa perfeita, muito pelo contrário, essa busca por perfeição pode tornar-se uma neurose em sua vida e até uma enfermidade pior. Ser santo ou santificação é aquela pessoa separada por Deus, a pessoa escolhida, aquela que é filho e filha de Deus. E quem nos escolhe ou quem nos santifica é a Palavra, ou seja, como nós já aprendemos aqui, Jesus Cristo é a Palavra que nos santifica, que nos escolheu e por isso nós somos transformados. João 17, no versículo 17, diz assim, santificai-vos na verdade, a tua Palavra é a verdade. A Igreja se é separada por essa Palavra, a Igreja tem como marca essa Palavra que é Jesus Cristo e assim nós somos separados, escolhidos por Deus em Cristo Jesus. Veja, isso não é nenhum fator qualitativo, você não é melhor do que ninguém por isso, muito pelo contrário, ao escolhido ou à escolhida cabe a responsabilidade, como nós já dissemos, de guardar essa Palavra, guardar essa mensagem de Cristo e anunciar às outras pessoas. É para isso que você é separado e separado, para anunciar às outras pessoas da boa notícia da salvação em Cristo Jesus. Diante dessa missão do anúncio da Palavra, nós temos a unidade da Igreja, palavra que une a Igreja, nossa marca. Os versículos 20 e 21 de João 17 nos dizem, não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vieram a crer em mim por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. essa palavra cria em nós essa unidade e nós só seremos relevantes as pessoas ou o mundo, a expressão usada pela tradução do Almeida, as pessoas e mundos só acreditarão se verem em nós essa unidade por meio da palavra que é Cristo. Palavra Jesus é a união perfeita e harmoniosa, como o próprio Deus, que é Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Sendo assim, nós temos um Deus que é relacional, um Deus disposto a dialogar, conversar conosco e é nesse diálogo, nessa relação perfeita que nós nos inspiramos para a unidade da comunidade de fé, a Igreja de Cristo Jesus. É importante nós crermos nessa palavra. Se você ainda tem dúvidas da unidade da palavra em Cristo Jesus, vamos ver também o primeiro capítulo de João, Evangelho segundo São João, capítulo primeiro, versículos do um ou do primeiro ao terceiro diz assim, no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele e sem ele nada do que foi feito se fez. A criação nasceu dessa unidade, criação, criatividade, são virtudes que nós precisamos como Igreja para alcançarmos outras vidas e até para nos animarmos. Precisamos da arte criativa do próprio Deus que vem dessa relação, dessa unidade. A Igreja Unida precisa ser criativa para alcançar outras vidas, não dá para fazermos mais do mesmo, como é que nós vamos alcançar pessoas diferentes fazendo sempre as mesmas coisas? Uma relação de unidade, um diálogo saudável traz criatividade para alcançarmos outros campos, outras pessoas e continuarmos crescendo em Cristo Jesus. Bem, eu coloquei aqui as cinco perspectivas que eu extraí pensando na palavra e na vida unidade da Igreja. Eu quero aqui colocar um fechamento e que você continue aí as suas leituras a partir das citações que aqui foram feitas. Palavra é Jesus Cristo. esta é a verdade para nós que somos seus filhos e filhas. A Bíblia anuncia Jesus Cristo, portanto, nesta palavra que é Jesus Cristo, nós, a Igreja, estamos unidos. A nossa responsabilidade agora consiste em transmitirmos, transmitirmos esse Jesus a boa notícia para as outras pessoas, mas nós só faremos isso se primeiro guardarmos no coração. Só faremos essa transmissão se como comunidade vivermos a palavra de Deus, sabe? Aquilo de encarnar como o próprio Deus, nós precisamos encarnar a palavra, a palavra nascer em nosso meio. Certamente, a Igreja vai viver experiências maravilhosas. É um desafio, desafio para a minha vida, eu falo primeiro a começar em mim, para que nós tenhamos essa transformação na comunidade de fé. Espero que essa conversa tenha sido agradável para você, como foi para mim. Que Deus abençoe a sua vida, nós estamos aqui para o que vocês precisarem, o que os irmãos e irmãs da Igreja necessitarem. Deus abençoe, até o próximo encontro. Amém.